Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre telhados verdes. Eu me chamo Jaqueline Siebet, sou arquiteta e vamos ter uma conversa bem legal sobre telhados verdes. O telhado verde, depois das placas fotovoltaicas, talvez seja uma das soluções sustentáveis para a sobra mais faladas. Mas os seus benefícios vão além da redução das ilhas de calor e da retenção de água que vão para as galerias de águas pluviais. Ele melhora o conforto térmico e acústico na sua edificação. E as plantas que estão nele melhoram os índices de oxigênio na região. O processo de escoamento na água nos telhados verdes ajuda a retardar o caminho das águas até as galerias, ajudando a evitar possíveis enchentes. E promove o reequilíbrio ambiental, especialmente quando são utilizadas espécies nativas de vegetação. A implantação de um telhado verde, inicialmente, é mais cara do que soluções convencionais, como telhado e lajes impermeabilizadas. Mas ele compensa pela manutenção e pela durabilidade e pelos benefícios que ele traz para a sua edificação. Se você está pensando em fazer um telhado verde, alguns pontos precisam ser considerados. A estrutura do seu telhado. Se a sua casa já existe, você precisa saber se a estrutura da sua edificação suporta a carga do telhado verde. Pois ele tem a parte da estrutura dele em si, o substrato, as plantas e mais a carga da água. Se você estiver fazendo uma casa do zero, já tem que ser levado em consideração essa carga no cálculo estrutural. O segundo fator importante é a impermeabilização. Existem várias formas de fazer, mas um dos mais eficazes, e se for muito bem feito, não é para dar problema, é com manta asfáltica. Depois, você precisa ter uma manta drenante e uma manta textil, para que as raízes não entrem por dentro da estrutura e por dentro das suas calhas e invada o seu imóvel. A camada de substrato, que é aquela terrinha preparada para receber a vegetação, em volume adequado com o porte e as espécies que você vai colocar nesse telhado. E contar sempre com uma mão de obra especializada. Existem empresas que são especialistas nesse serviço e que, com certeza, vão dar um serviço bom e com garantia. Para fazer esse telhado verde, o primeiro passo é fazer o caimento da laje, porque essa água precisa ser drenada para algum lugar. Então, é o ideal que essa laje tenha uma inclinação de mais ou menos 1,5% para que essa água vá ser canalizada para a galeria de águas pluviais. Depois, vem a impermeabilização, que como falamos, ela tem que ser muito bem feita para que não dê problemas futuros. Depois, precisa colocar aquela camada drenante. Essa camada, em alguns casos, usa-se argila, que daí ela fica com aquela camada mais úmida e não deixa ter a retenção da umidade. Mas existem sistemas que usam umas mantas que parecem uns copinhos, que daí elas retém essa água que ajuda na manutenção e na durabilidade da vegetação. Por cima dessa camada drenante, que vem essa manta geotextil, que ela não vai deixar nem a terra ir para dentro da tua tubulação e as raízes não penetrarem também por dentro da tua estrutura e da tua edificação. Depois, vem a camada de substrato, que ela vai ser de acordo com o porte da vegetação que você vai pôr. Isso aí você vai definir na hora que você estiver fazendo o seu projeto. Depois de tudo isso pronto, tem o plantio da vegetação, de acordo com o que você escolheu e com a paginação, com o desenho, para ficar aquele jardim bonito no seu telhado. A manutenção dele, você tem que tirar as espécies invasoras e vamos supor que passou por um período muito grande de estiagem. Você vai ter que pensar em arrumar alguma forma de irrigar, né? E fazer alguma poda, alguma coisa, conforme o caso. Eu já fiz um vídeo que fala sobre casa sustentável. O link dele vai estar aqui na descrição. E se você também gosta desse assunto e tem curiosidade, deixe o seu comentário e me segue nas redes sociais, que eu vou colocar várias fotos sobre esse assunto. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.